Tinha uma rocha do canal Sustentabilidade para a Vida. Olha só que coisa linda. Um galho da rosa do deserto branca que eu ganhei da minha amiga Zilda. Olha que coisa linda, olha. Nasceu flor ali, ó, bem no pé, né, ó, bem próximo à raiz. E tem mais botãozinho vindo ali. E olha que coisa fofa, olha. Mais flores e mais um buquezinho de flor aqui em cima. Que coisa linda, achei linda demais. Por enquanto é só, fiquem com Deus. Vou polinizar ela com ela mesmo, porque eu não quero fazer mistura de cores. E tem uma cristata, buque ali, só que só vai dar um, mas não sei quando. Tchau, tchau.